Alô, 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 câmera, tá, tá, acho que tá, como é o nome aqui, deixa eu ver o nome aqui Call of Duty, é o nome daquele jogo, tem um jogo né, nesse nome, não tem, é Tática, câmera, 1080p, HD, 170 graus, wide, Call of Duty, é que tem as informações aqui, tá ligado Estamos testando o áudio baile da céu nesta câmera, está testada